Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em desfavor de adolescentes com idades de entre 15 e 16 anos, suspeitos de cometer o que a gente chama tecnicamente de ato infracional análogo ao crime de estupro coletivo de vulneráveis. É como se eles tivessem estuprados, a lei está dizendo assim, mas estupraram. Só que a gente tem que falar é como se tivesse, né? O caso foi registrado em agosto de 2020 na cidade de Manhã Sul. As apreensões foram realizadas durante uma operação desencadeada pela Delegacia Regional de Polícia Civil. Segundo diz a Polícia Civil, os menores foram encaminhados a centros sócio-educativos em Belo Horizonte e Governador Valadares. Está aí, né? A polícia segue trabalhando, né? Crime análogo é parecido com fazer o quê?